Mas o que vamos aqui fazer, alicerça um pouco nesse dia, nesse famoso dia de junho, também de junho, hoje estamos em junho, mas quer dizer, em junho de 1853, quando o seu Presidente-Geral de Correios, Telegrafos e Faróis, se dirige ao Palácio das Universidades para falar com o Dom Fernando Sáquio de Segurgo e mostrar-lhe a primeira folha dos selos de Dona Maria e explicar-lhe o que é um selo e como é que se manifesta a circulação do selo pelo Correio. Então o superintendente não trazia um carimbo, como eu hoje trago aqui, esta coisinha elegante, feita pela casa ali de tal irmão, joelheiros da coroa, uma coisa de prata, trazia uma marca de dia grosseira, feita de madeira de carvalho, como a ponteira em ferro, mas uma coisa um bocadinho grosseira, e para explicar ao Príncipe Consorte, naquele caso já a Rei Consorte, o que é que se fazia, dá uma pancada na cara da Rainha, portanto, no selo. E o Príncipe Consorte não gostou e mandou-o para casa. E depois, no outro dia, chamou-o e disse-lhe ao Sr. Paranquia Neto, eu já percebo porque é que é preciso marcar o selo antes de ele ser confiado aos colegios, porque isso justifica o primeiro dia em que ele é entregue para distribuição e permite-lhe depois saber o desligentar-se, levou muito ao pouco tempo a ser distribuído. Mas toda a gente por esse país fora vai começar a bater na cara da minha mulher, não leva a mal, mas eu quero ser o primeiro. E, portanto, esta é a história que se conta. Passou-se há 163 anos no Palácio das Necessidades, e, portanto, é o que nós vamos aqui fazer hoje, em memória do que se passou nesse dia. E é uma cerimónia muito simples, que consiste em chamar a pessoa de mais respeito que está na sala, sem exprimor para os outros do Sr. Presidente da Câmara, que vai carimbar o postal que dedicámos ao óbito de vida literária, e depois vai assinar. E estas peças que vão ser carimbadas e assinadas, vão ser trocadas entre as pessoas que o fazem. Nós temos, pelo menos, que assinar três ou quatro, porque um é para si, o outro deve ficar no arquivo da Câmara, penso eu, e um é obrigatório que eu leve para o Museu Postal, para lá ficar com a memória histórica do que se passou aqui hoje. Nós fazemos isto em nome da República, porque a emissão do Museu Postal tem a ver com a soberania do Estado. Em nome do Sr. Excelente é o Sr. Presidente da República, que vai entrar em circulação, o postal inteiro que dedicámos ao óbito de vida literária. Peço ao Sr. Presidente da Câmara, por favor, carimbe o primeiro postal. Chamava o José Pinho para carimbar. Faça favor. Chamava uma pessoa que tem dado muito a cara para o fólio, Julita. Boa noite. Muito obrigado. Fazer um agradecimento muito sentido aos CTTs e, neste caso, às pessoas que dirigem esta enorme instituição com 500 anos de história e que tem por trás desta história, que reclamamos aqui até 1840, não é? E que, para nós, é um enorme orgulho podermos associar esta grande instituição que é o CTTs. E é muito importante, na medida em que nós estamos na presença do primeiro postal da República, inteira, ligado a um festival de literatura. E, portanto, este é o símbolo máximo da importância que nós damos à nossa estratégia óbvia de vida literária, mas, sobretudo, a um festival que não tem 500 anos de história, tem um ano de história, e que mereceu da vossa parte, face à importância que o Festival de Literatura Internacional teve, o reconhecimento e a figuração e a materialização dele, a partir de um postal, e repito, o primeiro postal da República ligado desta feita à literatura. Esta marca que foi, digamos, também homenageada e distinguida pela Unesco, através da nossa candidatura à cidade criativa da literatura. Tenho a oportunidade de ter o papel mais fácil no meio disto, que é o papel de sonhar, o papel de ser uma espécie de cimento agregatório desta construção de edifício, porque tenho comigo uma equipa que também ajuda a sonhar, uma equipa fortíssima, unida, e com uma capacidade enorme de transformar um problema em dez oportunidades. E, portanto, quero, obviamente, nesta circunstância, partilhar este momento simbólico, mas muito importante, com toda esta equipa, e achando que nós estamos no início de um caminho. E, como início de um caminho, é um bom início, mas há um longo caminho a percorrer, porque a ambição é ainda muito maior. Obrigado a todos, bem-hajam, muito obrigado. Bem-vindo ao Óbidos, esperamos agora que possam utilizar muitos postais para mensagens utópicas, para mensagens que possam guardar ou enviar, e que possam ajudar também muitas cidades a serem utópicas, usando, efetivamente, estes postais para escreverem as vossas próprias mensagens de utopia. Obrigado. 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 Obrigado.